Aqui é o André, no vídeo de hoje eu vou trazer o unboxing da edição de colecionador ou a edição Monarque de Unicorn Overlord E sim, o nome da edição é a edição Monarque, tá vendo? Não estou fazendo referência a ninguém, é só o nome da edição mesmo E essa edição foi um pé no saco de conseguir, porque essa edição é vendida no Canadá única e exclusivamente pela VGP, que é a Video Game Plus, beleza? E a Video Game Plus, eles têm uma loja física em Toronto e tal, mas não é minha preferência de compra Eles são uma boa loja para você que procura alguns jogos bastante exclusivos, que eles vendem bastante coisa, que só eles têm Tipo essa edição de colecionador do Unicorn Overlord, por exemplo, mas não é o tipo de lugar que eu prefiro comprar Porque eu prefiro lugares que são mais perto de onde eu moro, né? E Toronto é longe Porém, deu tudo certo, chegou a minha edição de colecionador aí do Unicorn Overlord Obviamente o jogo saiu já semana passada, então demorou alguns dias para chegar Mas de qualquer jeito, estou feliz de ter conseguido, afinal de contas, eu sou fã de jogos de RPG japonês Esse jogo é da Atos e a Atos não costuma fazer jogo ruim Não costuma, mas a gente nunca sabe Bom gente, eu vou mudar para a câmera do unboxing e vamos ver tudo que vem nessa belezinha, beleza? Vamos lá Bom gente, como já é tradicional, né? Eu já dei uma esfaqueada aqui, né? Na caixa para tirar o plástico mais rápido, beleza? Beleza? Essa parte aqui em volta, já dá para perceber que claramente é uma luva, né? Vamos ver a caixa de verdade agora, né? Ó, já achei da hora, tá? É, deixa eu apontar para vocês, está de ponta cabeça Então, ó, a caixa, eu já curti, tá? Dá para ver aqui que ela tem, tipo, como se fosse um selo, né? E tal Ó, e o selo em alto relevo, tá? Obviamente esse selo, ele não existe de verdade, né? Ele é só uma pintura Seria bacana se existisse, mas é algo interessante, entendeu? Já segue uma ideia da hora Bom, então aqui a gente tem o jogo, propriamente dito Se você comprar a edição tradicional, é isso aqui que vem E ela vem sem plástico, tá? Eu já estou vendo aqui que vem com código, então eu não vou mostrar para vocês Deixa para depois E aqui embaixo é a parte que interessa, né? Que é, de fato, a parte da edição de colecionador Então, esse é o álbum de música Provavelmente veio os CDs aqui dentro Ou não abra, porque eu não vou ouvir esses CDs mesmo O que eu geralmente curto muito nessas edições de colecionador Que é o artbook, né? Então, aqui tem o artbook E provavelmente dos cenários As informações E os personagens, tá? Ó, o Alain A Scarlet Bom, eu vou dar uma olhada meio geralzona para vocês Porque o artbook tem, tipo, 300 páginas Tudo bem, deve ter umas 200 só Né? Então não dá para ficar mostrando absolutamente tudo Senão o vídeo vai ficar com 10 horas, né? Mas, ó, a parte aí dos cenários Aqueles cenários de background Que todo joguinho de RPG tem Quando você entra e luta Quando você entra na cidade Aquelas coisas Ó, o design das cidades Me lembra um pouco Até o Bravely Defoe Esse estilinho aí De... De... De cenário Os pratos de comida Os equipamentos Show de bola Bastante coisa E... O segundo jogo O card game Sim Mano, eu achei isso incrível Tá? Sério Desculpa, gente Vai ver se é bizarro Sim Você compra o jogo E ele vem com outro jogo dentro Ele vem real com o card game Um card game completíssimo Tá? Então, ó E vem aqui, ó Com o seu... Uma piadinha ali Tipo um... Um comic book Explicando mais ou menos Como funciona o card game Aqui atrás, ó Mano, isso aqui me lembra muito Yu-Gi-Oh! Tá ligado? Assim, é bem diferente Porque tem tipo marketplace Jogador Não sei o que Mas essa parte de trás aqui Me lembra muito Yu-Gi-Oh! Né? E, ó Vem com o saquinho Pra você colocar o dado Mano, já vem com o dado dentro ainda Ó Vem com os dados dentro E, mano Vem com... Vem com o baralho completo Tá? E aqui, ó Tem todas as instruções De como jogar Tá? Ó, então Tem o setup Como você coloca as cartas O que faz cada jogador Sua mão Quem que ganha Como é que funciona o round Mano, assim É... Eu quero encontrar alguém Pra jogar esse card game Sem brincadeira Porque, obviamente, né? Eu não... Acabei de receber a edição Eu não vou ficar Lendo agora como funciona Mas, né? Eu sabia que vinha o card game Porque eu tinha... Eu tinha visto E, mano Olha, velho As cartinhas Tudo arrumadinha Bom, eu vou tirar uma só Mas, olha Ó, essa é a cartinha do round Aqui a gente tem as unidades Né? Então, ó A gente tem uma unidade De custo 2 Unidade básica Que usa machado Desculpa, gente Eu pausei rapidinho Pra espirrar Mas, enfim Eu não vou desmontar Esse card game agora Porque eu pretendo Fazer um vídeo Sobre ele depois Tá? Eu... Mano, sério É... É... Incrível É incrível Literalmente Mas é um colecionador Que vem com outro jogo dentro É um jogo completinho Real mesmo É... Assim Sem brincadeira Um card game Bom É... Eu não sei se isso é bom ou ruim Mais uma vez Eu não li as regras e tal Não quero ficar especulando Mas um card game bom Hoje Né? Tipo, um jogo de tabuleiro Bom Você vai pagar na média Tipo, 50, 60 dólares Às vezes mais Dependendo da qualidade Dependendo do que vem e tal Né? Mano, aqui a gente tem um... Esqueci de colocar os... Os dados E o... E o negócio ali também Então, aqui você tem Uma edição de colecionador De um jogo Né? Mais uma vez Que o jogo tá completo É um jogo inteiro Né? Não é um jogo pela metade Nem nada E... Esse jogo, né? Que nem eu estou falando É... É um jogo full price Né? Então uma edição de colecionador Ela custa Em média De um jogo full price Lá Igual um... Um tiers of the kingdom Aquelas coisas assim, né? Que eu já vi Certo? Então, ou seja Acima de 160 dólares Tá? Mais uma vez Eu vou só tirar O código de download Aqui Pra vocês não observarem Tá? E dentro, ó É a capinha branca Com o código E o jogo É bem decepcionante Essa parte de dentro Aí, né? Mas enfim A edição é linda Né? Pô A caixinha super bem detalhada Vem uma luva bacana Vem um card game Completo dentro E o preço É aquilo assim, né? Pô Que nem eu falei As edições de colecionador De jogos de Playstation Atuais, né? De Playstation 5 Por exemplo Elas já estão Nessa faixa de preço Que é tipo Coisa de 170 dólares, né? Porque o preço Do jogo subiu Né? Então o preço Da edição de colecionador Subiu também Pô Se eu olhar Pra essa edição E falar Pô Paguei 170 Eu já falo Beleza Vem um artbook Vem uma trilha sonora E vem um outro jogo dentro Eu acho Ok Assim Eu acho que o preço É justo Mais uma vez, né? Um bom jogo De tabuleiro Hoje Não fica Menos do que Tipo 50, 60 dólares Certo? Então assim Eu tô pagando Os 120 130 Na edição De colecionador E os 50 Naquele card game Que é um preço Aceitável Não tá um bom preço Tipo Eu não olho pra isso E falo Nossa Que bela Oferta Tipo Lucrei Não Mas assim Eu olho pra aquilo E falo Mano O preço foi bem pago Entendeu? Tá um preço justo Agora Essa edição É tão difícil De conseguir E ela vendeu Em tantas poucas unidades Em tão poucos lugares Que eu tenho certeza Que essa edição Vai valorizar Pra caramba Daqui a alguns anos Até porque É um jogo da Atlus E os jogos da Atlus Tem uma galera fiel Então assim Pode até ser Que eu não goste Do jogo Mas eu tenho certeza Que essa edição Vai valorizar com o tempo Vou voltar pra minha cara E a gente vai discutir O final agora Então gente Esse foi o unboxing Da edição de colecionador Monarca De Unicorn Overlord Beleza? Bom então Vamos conversar rapidinho Tá? Vamos lá A edição Ela custa 170 dólares Canadenses Tá? Que seria O equivalente A 150 dólares Americanos Pra você Que usa Dólar americano Então assim É o preço De uma edição De colecionador De jogo De PS5 Ou Xbox Series As edições de colecionadores De Playstation 5 E Xbox Series Hoje em dia Elas vem com esse preço Que é o mesmo preço Da edição de colecionador Do Zelda Tears of the Kingdom Beleza? Então assim Em termos de conteúdo Essa edição Ela me dá muito mais conteúdo Do que a edição de colecionador Do Tears of the Kingdom Certo? Então ela me dá mais coisa Que a do Tears Ainda assim Eu não acho Que ela é uma edição Que eu olho e falo Meu Deus Eu lucrei Ela tem muito mais Do que eu esperaria Pelo preço Não Ela tem exatamente O que eu esperaria Desse preço Que não é ruim Ela é uma edição justa E é só isso Ela é só justa Tá? Porém Por ser uma edição rara E difícil de conseguir Como foi a do Octopath Traveler Em 2018 Eu tenho certeza Que daqui a dois anos Quando as pessoas Se interessarem Por esse jogo Por ser um jogo da Atos Criar uma fanbase Essa edição aqui Vai estar valendo Uma pequena fortuna Quanto? 400, 500 dólares Certeza Certeza absoluta É o tipo de edição Que eu sei Que vai valorizar Porque ela é De uma empresa Que tem muitos fãs Que é a Atos É um tipo de jogo Nichado Que a galera curte A edição de colecionador Então assim Pro longo prazo Eu tenho certeza Que eu vou lucrar Com essa edição Não tem como Se eu for vender ela Ela vai valer uma grana Beleza? Por conteúdo E pelo preço Que eu paguei Tá justo Tá ok Era o que eu esperaria De uma edição dessas Beleza? Vou ficando por aqui Valeu Falou Abraço Até a próxima E tchau E tchau E tchau